Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Quem ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, acima o sininho de notificações, dá like e vamos para o vídeo Olá galera, estávamos aqui na igreja, a gente vai fazer um vlog hoje do nosso dia Um dominguinho que a gente vai para o shopping hoje Olha o petrino, canguru, socorro de fora e vamos ali pegar o carro, nosso taxi, está esperando o nosso taxi particular Então é isso galera, a gente vai fazer um vlog hoje, indo para o shopping Nosso taxi está ali, vamos lá O lookinho de Pietro De sapatinho, que foi de João De Shoste A camisa dele está trancando Bem básica, está bem apertadinha porque ele está gordinho Então é isso galera, esse é o look do homem Está lindo né Estamos aqui né galera, na Renner E é uma coisa mais linda do que a outra, dá vontade de levar tudo Mas a gente tem que vir no foco, que é só duas roupas Uma para o batizado, que já vai servir para o ano novo E a outra para o Natal Então, foco né galera Então é isso, estamos na Renner Vamos ver se a gente acha alguma roupa aqui, se não achar a gente vai na ceia, na rachuelha ou então em outras roupas E é isso O baby está aqui acordado Fomos na Renner, a gente não tinha nada, nem para mim nem para ele né Olha aí como é que ele está retado aqui Está aqui no canguru, já está querendo mamãe já A gente vai ali na ceia rápido Ah ou não filho, é melhor a gente perguntar logo a segurança de um negócio E a gente vai trocar a roupa dele Porque está fazendo frio, a gente vai botar uma roupa mais quentinha né E depois a gente vem aqui na ceia para olhar Porque na Renner não tinha nada, as roupas feias, cara Para ele tipo tinha, a gente falou que não tinha roupa do jeito que eu quero né Roupa branca não tinha E para mim as roupas tudo feia e ainda cara Porque pelo amor de Deus Não tenho dinheiro para isso não A gente vai ali perguntar o segurança Onde é o negócio para trocar ele E para trocar a roupa dele Oi gente A gente está aqui levando um negócio de Natal Está lindo viu Ai meu Deus É um cachorro de mentira ou de verdade Parece que é de verdade O Papai Noel O Papai Noel Depois a gente veio aqui tirar foto Olha o bichinho preso, o cachorro Pesidotinho Está lindo viu gente Olha Entramos aqui né E é isso, está muito massa Está massa Esse negocinho aqui Estamos no fraldário né galera Agora vamos trocar ele Pô velho, top viu Eu nunca tinha visto não Primeira vez que eu vi Deixa eu ver o que é isso Pô eu acho que aqui é para amamentar Velho, muito top Muito top mesmo né Troca esse João João está ali tirando o olho né Para a gente trocar a fralda dele E a roupinha dele Ele já está retado já Está retado Eu segura o celular e se tira Vamos trocar a roupinha Vamos trocar a roupinha Trocar a roupinha amor Você está olhando para a câmera É Bora trocar a roupa Olha gente Como é que ele está mamando De boa com a mamãe Está de boa Ele aqui Ela trocou a roupinha Olha aqui que lugar chique Poxa Vou ter filho direto agora Toda vez que eu vim para o shopping Eu passo aqui Eita Uau a gente achou né A roupinha de Pietro Olha o look dele Vai ser Depois de muito trabalho Eu vou galera Pois a gente foi em várias lojas Em várias lojas A gente foi na minha né A gente foi na Reachou ele E veio agora na CEA E a gente achou O look dele é isso Esse maquiquinho aqui Essa roupinha aqui né Esse negócio aqui E E O sapatinho Dele E aqui é para vestir né Para o Natal A gente só comprou esse aqui mesmo Porque ele já tem A parte de baixo Com combina Isso Com combina Para não ficar gachando Aí a gente vai Compre isso Entendeu Depois de muita luta A gente andou Andou Estou aqui cansada E com fome E tu também Meu Deus Pois é O bichão Dormindo A de hoje Aí daqui a pouco A gente vai pagar isso aqui E vai comer Depois a gente vai comprar minha roupa Então É isso Um beijo Olá galera Estamos aqui no Fraudário Olha o Fraudário que fala né Tess É O Pietro estava amando de novo Olá ó A gente ia comer né Mas aí ele começou a Coisar A gente preferiu vir logo Dar na ele Para ele ficar relaxado E a gente comer Na parte Na parte dele Olha ele aí Pronto galera Daqui a pouco Vocês vão ver As prof... As... Galera Oh meu Deus Espera aí Pronto galera Daqui a pouco A força aí Meu... Galera Daqui a pouco Vocês vão ver as próximas cenas Valeu Fiquem atentos aí Ao vídeo Não... Não... Pula o vídeo não Vai assistindo ó Na calma Não é depressa Não é depressa Beleza? Vamos até o final ó Agora estamos aqui Rangando Pietro tá dormindo né Mamando Mamando Nem sabia que ele tá Que ele tá mamando E agora a gente tá comendo né Todos os três estamos comendo Nós três aqui E depois procurar a roupa de Tassiana né Que até agora nada Valeu galera E depois comer de novo Mentira Caralho Acabamos de comer galera Ele já tá aqui ajeitando o baby né Porque a gente vai ali nas lojas Nas lojas né Pra ver se acha a roupa pra mim né E é isso Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos! Galera Galera Olha o país gente Que louco Que louco? Estamos aqui né Eu sou da Caatinga pô Estamos aqui né Numa loja aqui né Na Forever 21 A solta é nem cara né Mas é bem cara Põe as nossas condições Estamos aqui né Mas é isso Não achei nada assim bom assim Porque eu não vi nada demais Eu também não vi nada demais Eu só vi os preços caros Os preços sim Tudo caro Vamos nessa galera Vamos na Marisa E aí gente A gente já tá perto da gente embora né De onde que a gente tá aqui gente A gente vai pra uma demora da merda Uma demora da merda Tô aqui estressado Mentira Cantar Jesus Ele É Como a gente fala? Olha a minha cara de bicho Maltratado De onde que a gente vai uma loja Vai outra Vai outra E não acha a roupa A gente é sério Essa loja A gente já foi Mas o fato de tudo foi É bem sério A gente pegou E foi a uma loja aí né Com a roupa barata E ainda com muita Pestina assim Bonito A gente pegou E A roupa Já na hora de ir embora E agora a gente tá aqui né Comprando Só pegou por causa de mim Porque eu falei bora tá assim Na pô Vem aqui demora mil anos Pra pegar só um short Com esse negócio Que amizetinha Pô Pois é Agora a gente tá aqui né Comprar no Bob E a gente já vai aqui O No Tax Né Já esperando Nossa taxista aí Mário Salve Mário Tá esperando O Pietro tá aqui né Já dormiu Já acordou Já se retou Já arrumou Já fez tudo Já até acabou Eu vou bater o cabelo dele Um bocado Gente E é isso né Agora a gente tá aqui só Usando meu milkshake Aqui pra ir pra casa Um beijo Tchau 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 Tchau